Vaguirre Caninê, é lindo CD Alô, pistola, caçula, palminha, júlio, cabeleireiros Performance, rete a casa Segura, forró do bom Meu amigo, chora e salva do prático Moços, gás, sul e raças furinas Raíl, suplicando, raíl Ficar em casa esperando você Ficar dizendo o que devo fazer Você curtindo aí a sua vida E eu perdendo amigos e amigas Ficar te amando e você vem aí Se divertindo e zombando de mim Você curtindo aí a sua vida E eu perdendo amigos e amigas Escuta, meu bem, eu não fico atrás Entre o homem e a mulher, os direitos são iguais Escuta, meu bem, eu não fico atrás Entre o homem e a mulher, os direitos são iguais Na parte de gente é muito bonita, é o enrolo Mulher não trai, mulher se vinga Mulher cansou de ser traída Mulher se vinga, mulher não trai Eu era pouca, não sou mais Mulher não trai, mulher se vinga Mulher cansou de ser traída Mulher se vinga, mulher não trai Eu era pouca, não sou mais E cartinho da padaria Jara Olá Daniel da Transmetos Ai, Deus do mundo todo bem Ah, Jesus Oi A memória A memória Música